A justiça é um dos três pilares da democracia. Olhando apenas para os números, é um pilar que parece sólido, ou pelo menos mais forte do que há 50 anos, quando não havia democracia e o acesso ao sistema judicial era mais difícil. Em 1960 havia 205 tribunais judiciais. Era, em média, um tribunal para cerca de 43 mil pessoas. No ano passado eram 327. Um tribunal para cerca de 32 mil pessoas. Há hoje mais um terço dos tribunais que há 50 anos. Em 1960 havia 253 magistrados judiciais. No ano passado havia 1.777. Há hoje cinco vezes mais juízes. Em este aumento do número de tribunais judiciais e de juízes, corresponde-se também um aumento do número de processos. Entram hoje em dia nos tribunais o dobro dos processos que há 50 anos. Em 1960, por tribunal, entraram 1.284 processos. No ano passado foram 2.295. Há mais tribunais, mais juízes e mais processos. Mas a justiça não é mais rápida. O número de processos pendentes é, desde há 14 anos, superior a 1 milhão. Em 1997 eram cerca de 1 milhão e 67 mil. Em 2000 eram mais de 1 milhão e 200 mil. Em 2010 eram mais de 1 milhão e 600 mil. Onde houve um progresso foi no ingresso das mulheres no aparelho judicial. Há 20 anos, em 1991, para não ir mais longe, dos 1.028 magistrados, apenas 18% eram mulheres. Atualmente são já mais de 56% dos 1.777 juízes. A reter, de há 14 anos para cá, há todos os anos mais de 1 milhão de processos pendentes nos tribunais. Contra factos, não há argumentos.